Sempre socado, até que hoje tá mais de boa, o pessoal fica ali pirando, pirando, é, mas o melhor computador tá aqui, believe it. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, 6,000 ou o 63? Ah, 6,000... Yes, boa câmera. Ah, muito bom. E essa veia, como funciona? Então, dá várias opções quando pressa, veja, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Outra coisa. Talvez um blu. Obviamente ele não é blu. Mas podemos fazer outras coisas. Vamos lá para a ASSB. Talvez para o red. Aqui vamos. Talvez para o branco. Vamos ver. E muda o tipo. Ah, aqui. Ok. Aqui vamos. Ah, ok. Tem muita liberdade que você tem com essa máquina. Você pode ver como um artista. É muito legal. E ele vai até lá. Você pode usar a canva. Muito legal. Você pode levantar sua mão no display. Obviamente. Ok. Você pode levantar sua mão lá. Sim, sim. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Obrigado, cara. Você é muito bem. Muito legal. Ah, bolinha. Você pode colocar aqui. Trabalhar aqui. E você pode fazer o mesmo que você costuma fazer na mesa. Mas na tela. Você pode mudar o volume. E outras coisas. A tela reagirá com a pressão. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o Desk. O Desk. O Desk. O Desk. O Desk. O Desk. O menu também muda. So, tudo muda depende do opção que você está usando. Ok. Vamos lá. Vamos usar a Edge. Uh. Vamos ver que temos diferentes coisas. Podemos que temos um turno. A zoom button. Hum. Um. Então, é realmente útil para os desenvolvidos para utilizar o potencial da ferramenta. Obrigado!